Em Itaporanga, MedCenter, a mais completa clínica cardiológica da região. Doutor Ademar II, uma referência no cuidado com seu coração. A Prefeitura de Conceição publicou nesta segunda-feira, 1º de julho, o edital de concurso público para o preenchimento de vagas para cargos da administração municipal em diversas áreas, inclusive saúde e educação. São 76 vagas. As inscrições serão de 8 de julho a 11 de agosto pela internet no site da Banca Organizadora, que é a Fundação Vale do Piauí, Funvap. As pessoas inscritas no Cade Único podem pedir a isenção da taxa de inscrição, mas terão apenas dois dias para fazer isso, de 8 a 10 de julho. Para quem não tem direito, a taxa é de R$ 70,00 para nível superior, R$ 65,00 para médio e R$ 55,00 para nível fundamental. O edital do Sertame está publicado na descrição desse vídeo-reportagem. O concurso oferece oito vagas para o cargo de professor e onze para médico, cinco das quais para plantonista do Hospital do Município, além de duas vagas para técnico em enfermagem e três para enfermeiro. Há vagas também para agente administrativo e comunitário de saúde, com quatro cada. As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de setembro e o resultado final do concurso vai sair dia 29 de outubro. O número de vagas aberto no concurso é quatro vezes menor do que o número de servidores contratados temporariamente pela Prefeitura. Hoje, o município tem 321 servidores contratados sem concurso público, o que é considerado irregular pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O concurso atende às exigências dos órgãos de fiscalização e controle da gestão municipal, mas como há poucas vagas disponíveis para o certame, não resolve o problema pelo grande número de funcionários que vão continuar servindo ao município sem concurso público.